E pois bem, para falar um pouco sobre a 29ª edição da AgriShow, considerada a maior feira de agronegócio de toda a América Latina, estamos aqui com o Zuclo, engenheiro agrônomo e também o nosso consultor para vários assuntos. E esse é um tema também que te encanta, né Zuclo? A realização dessa feira aqui em Ribeirão Preto e os próprios números já dizem o tamanho dessa feira, né? É uma imensa AgriShow, né? E esse tipo de feira, né Luiz, ela vem ganhando cada vez mais importância devido a ela ser um grande palco de novidade, onde as empresas mostram as novidades, os lançamentos dos vários setores do Brasil, né? Portanto, a feira tipo AgriShow, elas vêm crescendo a cada ano e o número de clientes, o número de visitantes também vem crescendo. Os números mostram que a cada ano esse tipo de feira vem crescendo. E as empresas fabricantes, elas aproveitam isso para lançar o produto, para mostrar novidades. Muitas delas deixam para fazer o lançamento dos produtos exatamente nesse tipo de feira. E, portanto, ela tem uma importância muito grande, né? É uma tendência dela de crescer esse tipo de feira, a AgriShow é um belo exemplo disso, devido a essa questão de ser um verdadeiro palco de mostrar inovações de produtos nos vários setores, seja ele calçadista, seja ele do agronegócio, de informática, de indústria automobilística, enfim, todos os setores, né? Porque o agronegócio, como o próprio nome diz, não é só a agricultura, né? Não é só o campo, né? O Zucro envolve uma cadeia muito grande, né? A cadeia do agronegócio é enorme, né, Luiz? Ela tem a pecuária e o agro, propriamente dito, né? Você vê que emprega a maior parte da mão de obra do Brasil, é um setor que compõe um terço do PIB, ou seja, a cada três produtos que o Brasil produz ou o Brasil gera, um vem do agronegócio, né? Portanto, além de produzir o alimento para o mundo, e o Brasil é fortíssimo nisso, e a cada ano vem crescendo a produção de grãos, proteína animal, de fibra, biocompostivo, horticultura, fricultura, café, cana-de-açúcar, isso não para de crescer devido a essa importância de fornecer o alimento para o mundo, né? Zucro, você que acompanha desde a primeira edição da feira, né? Como é que você vê a evolução dos produtos que ela oferece nesse curto espaço de tempo, né? Porque ela não é tão velha assim essa feira, né? Praticamente tem aí 29 anos, quer dizer, muita coisa mudou de lá para cá num curto espaço de tempo, né? É, a Grishow está aí na sua 29ª edição, é praticamente jovem demais ainda, né? Mas de um sucesso absoluto, né? Graças, evidentemente, à competência da sua direção, num trabalho sério que a direção da Grishow tem, e também pelo agronegócio ser um componente importantíssimo nessa questão. Ela tem uma adesão fantástica, né, Luiz? A gente falava que nesses dias da Grishow, três ou quatro dias, a expectativa desse ano é de ter mais de 200 mil pessoas visitando os estandes, as instalações da Grishow. O ano passado ela teve um faturamento de próximo de 12 bilhões de reais, e a expectativa esse ano da direção é que esse número ultrapasse esses 12 bilhões de reais. Portanto, é uma feira de grande importância, a maior feira da América Latina e uma das maiores do mundo, né? E o Matão é muito bem representado, o Matão com certeza é um polo agroindustrial, um dos mais importantes do Brasil, devido às indústrias de fábrica de equipamentos agrícolas que a gente tem, as nossas agroindústrias que são enormes e bem abrangentes. Portanto, o Matão é um componente da Grishow que orgulha nós todos os matonenses. Inclusive com empresas precursoras do evento, né? Sem dúvida, né? Eu não tenho a informação de quantos expositores tem Matão. A Grishow tem cerca de quase mil expositores, mas com certeza o Matão é uma das maiores cidades que tem expositores relacionados ao agronegócio, devido a ser um polo agroindustrial muito importante. Mas os números da Grishow são, assim, fantásticos, né? Agora, Zucco, eu queria que você me fizesse uma análise, né? Desse momento, a Grishow é feita por volta aí de maio, junho, né? Sempre no meio do ano. Isso é uma escolha estratégica também, para, né? No calendário, né? É, sem dúvida. Ela é sempre em maio, né? Sempre o dia primeiro de maio. Às vezes é o primeiro dia, mas ele cai sempre como uma data importante na Grishow. E é exatamente por isso que você falou, que para nós aqui do centro-oeste e do sudeste, e do Brasil como um todo, é um momento de preparo de solo, é um momento que antecede a cultura do próximo ano. Portanto, a gente está vivendo hoje, dia 3 de maio, muita gente que foi na Grishow, que compra os produtos, equipamentos, defensivo, fertilizante, para todas as culturas que a gente falou, visando o plantio da próxima safra. Então, dá tempo dos agentes financeiros liberarem o crédito, alguma coisa tem que fabricar ainda, fazer a entrega, dá para preparar o solo e plantar a safra de verão, que ela é aí em torno de setembro, outubro. Nessa feira em específico, vai ter aí outras formas de financiamento, que não depende tanto do plano safra, que é um recurso do poder público, que é um recurso federal, né? É, é uma modalidade de financiamento que é do Banco do Brasil, e também acho que é a Caixa Econômica Federal, se eu não estiver enganado. Mas, as outras unidades, as outras instituições financeiras, também tem um montante enorme de crédito para financiamento, né? Portanto, a linha de crédito para financiamento para a agricultura é muito grande hoje, né? Os bancos particulares também oferecem uma linha de crédito muito grande, e a taxas muito competitivas, inclusive, né, Luiz? Falando em safra, né? Como é que dá uma safra aí? Estamos terminando algumas safras, né? Mas já pensando no plantio da próxima, né? É, a safra de grãos já foi colhida, né? A gente está aí no finalzinho do plantio, ou praticamente já foi plantada a safra de inverno, né? Alguma coisa de safrinha de milho, até soja, sorgo, gerassol. A colheita da cana aí, digamos que ela está em torno de 20%, ela já avançou na colheita. Olericultura, ela tem praticamente o ano inteiro, né, Luiz? As culturas olerícolas. Mas aquilo que o Brasil é o campeão mundial, é a safra de grãos de verão, vai ser a partir aí, a safra 22, 23, 24, será a partir de setembro, outubro, dependendo evidentemente da chuva que a gente tem que negociar isso com São Pedro, né? Ô, Zucco, como é que você vê como engenheiro agromo, né? A sofiscação dos equipamentos, das máquinas, né? Com o advento aí da inovação tecnológica e até a inteligência artificial, né? Já está presente nos equipamentos agrícolas, né? Ô, Luiz, olha, evidente que a tecnologia avançou demais, né? O homem, nos últimos 50 anos, ele descobriu muito mais coisa do que toda a sua existência no passado. E a agricultura não foi diferente, ela avançou muito. Então, a máquina agrícola hoje, eu estou dizendo para quem não conhece, a pessoa que montar numa máquina agrícola hoje, numa coledeira, numa plantadeira, ou numa... Enfim, ela é absolutamente mecanizada e com todo equipamento de informática, à disposição com GPS, a máquina faz tudo sozinha, não precisa fazer mais nada. É absolutamente inovador, a cada ano isso melhora, mas a tecnologia de informática na agricultura, ela sim, ela cresceu, eu diria que, sem medo de errar, que foi uma das que mais cresceu. Existe tecnologia hoje absolutamente fantástica, desde o plantio até a colheita, passando pelo cultivo, enfim. A tecnologia avançou, mas muito, Luiz. Quando a gente se discute de desmatamento no Brasil e em outros países, né? É possível hoje não desmatar e ter uma maior produtividade na mesma área plantada? Sem dúvida, se a gente pegar a produtividade, ou seja, o número de quilos de grãos que a gente colhe por área, o Brasil vem aumentando, né? O Brasil desmatou alguma coisa, sim. Mas, de todos os países do mundo, o país que mais tem reserva é o Brasil, né? A produtividade, além de crescer, o Brasil está diminuindo a cada ano a área desmatada, né? Vai chegar um momento que a gente não vai desmatar e nós temos uma grande reserva. O Brasil tem um percentual cultivado, um dos menores do mundo de área cultivada e a maior reserva nativa do mundo. Mas a produtividade, ou seja, o quilo de alimento produzido por unidade de área, ela vem crescendo a cada ano. Nós podemos dizer que nos últimos 10 anos, esse número cresceu mais de 5 vezes. Então, na sua opinião, o Agrichô é uma grande aliada da produção agrícola? Sem dúvida. O agricultor não pode deixar de conhecer a Agrichô exatamente por ser um palco, como eu falei, de mostrar as tendências, as inovações de tudo aquilo que é relativo à agricultura e à pecuária, né? Então, tudo que tiver, de todas as culturas, a gente falou aqui da fruticultura, cana-de-açúcar, grãos, na pecuária, passando pela cria, pela recria, pela engorda, a irrigação, a construção de armazenagem. Então, a Agrichô, assim, é um polo fantástico de tecnologia, de informação para o agricultor. Mas vai ter vinda longa, então? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos torcer para si. E aí E aí E aí E aí